Um rapaz mandou uma sugestão pra mim, eu achei que era bacana, sabe? Eu falei assim, sargento, nós temos que criar a minha arma, a minha vida, que seria um projeto pra que o pobre possa ter sua arma, o cara aquele bem pobre mesmo, porque a arma hoje se tornou, e eu falo assim, de peito aberto e com bastante propriedade, ela se tornou um bem essencial. Ela se tornou um bem essencial. Ela já não é mais um negócio supérfluo que você... É tão essencial quanto você ter um meio de locomoção, como você ter uma roupa. Não, ainda mais aqui no Paraná, né, eu falo, a galera não tem muita noção, é bom quando alguém viajar para o Paraná, né? Quando você chegar de avião no Paraná, o cara toma um susto, porque quando ele olha de um lado é soja, olha de outro é trigo, olha de outro é milho. Tem muito, você que trabalhou nessas regiões de Maringaí, e até vou te perguntar se você já viu alguma atrocidade, algum crime feio que foi feito em alguém que morava isolado, porque aqui tem muita gente que mora isolado, tem cara que mora, toma conta de sítio, toma conta de fazenda, ou o cara fica na mão do... Você não vê o Lázaro quando saiu correndo ali no entorno de Brasília? Ele pegou aquela região onde tinha muita gente de sítio ali. Como é que o pessoal vai fazer para se defender, cara? Não tem como se defender. Eu já vi muitos crimes assim, principalmente roubos de máquinas agrícolas, roubos de veneno, veneno é caro, defensivos agrícolas. Eu vi muito roubo de pessoas, famílias inteiras serem subjugadas por horas e horas. O vagabundo entra na fazenda 8 horas da noite e sai 4 horas da manhã. E ficam todos retidos ali até que possa se levar trator defensivos para locais, para esconder, para que não tenha problema, porque aí sabem que a hora que soltar aquela família vão berrar, né? Como diz na gíria, vão chamar a polícia, né? Então eles mantêm amarrado, às vezes o funcionário que assume de dia chega lá, não vê ninguém, vai dentro da casa, está a família inteira amarrada, subjugada. Isso quando não matam, né? Que são bandidos perigosos, aí levam tratores. Eu já participei de uma equipe uma vez, quando eu trabalhei em Camorão, há muitos anos atrás, estava tendo muito roubo de máquinas agrícolas e o capitão montou uma equipe. Ele falou, vou montar uma equipe com vocês aqui para vocês saírem na região com carta branca para localizar esses criminosos aí. Então nós sumimos com muito vagabundo, ladrão aí que estava criando dificuldades, criando problemas aí, foi muito vagabundo que foi comer capim pela raiz. Então é preciso que se tenha... Que o cidadão do campo também, né? Eu sempre cito um exemplo, eu falo assim, você, o que é a importância de uma arma? Eu sempre cito esse mesmo exemplo, né? Você mora numa chácara distante 5, 6, 10 quilômetros da cidade, tranquilo, você está com a sua família em casa, a sua filha de 15, 16 anos, com roupas íntimas, calor, dormindo, tranquila, deitada, 11 horas da noite, e você vê dois homens forçando a porta da sua casa. Você não tem nada para se defender. Triste destino daquela família. E eles fazem covardia mesmo, cara. Se eu for na minha casa, eles vão entrar na bala.